Tem mais casos de feminicídio trágico, mulher sendo morta, inconformada com o pedido de divórcio, o homem tirou a vida dessa mulher, a esposa dele, 40 anos de idade, essa moça, e depois esse cara aí que matou a esposa, ele tira a própria vida. Tudo acontece na frente das duas filhas do casal. O crime chocou toda a região e você vê agora. No velório da vítima, ninguém quis comentar sobre a tragédia. Aliás, descrição é uma das características das famílias de Cristiane Mayumi Cojo, de 40 anos, morta a tiros pelo marido, Marcelo Aparecido Veronese, de 47, que se matou após o crime. Nós acordamos com o barulho do tiro, né? E daí, como nós acordamos com o barulho do tiro, daí meu esposo pegou o cerro pra fora, né? Pra ver o que tinha acontecido, né? Daí, nós levantamos, daí já tava cheio de viatura aqui já pra socorrer, né? O que tinha acontecido daí. A menina contou pros policiais que pouco antes de ser assassinada, a mãe pegou as duas filhas de 5 e de 8 anos e colocou as crianças dentro de um quarto, já que o marido estava ameaçando matar absolutamente todo mundo. Momentos depois, a garotinha ouviu alguns disparos vindos da cozinha. Foi até lá, encontrou a mãe morta e perguntou pro pai por que ele tinha feito aquilo. Na sequência, o homem acabou tirando a própria vida na frente da criança. Aí trouxe as duas pra minha casa, né? E voltei lá. Aí nisso já chegou as equipes policiais. Cristiane trabalhava no mercado da família. O relacionamento do casal era marcado pelo ciúme dele, que já tinha proibido a esposa de vestir certos tipos de roupas e de não ter redes sociais. Depois da tragédia, o irmão de Marcelo postou no Facebook um desabafo. Ô meu irmão, por que tinha que ser assim? Que tristeza em nossos corações, duas famílias destruídas. Ele ainda finaliza expressando sentimentos à família da cunhada.